Vamos recordar essa daqui com o Rogério Dourado? Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi quem fez com que eu gostasse tanto de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Mas seu amor É por você que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não Não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Pai seu amor É por vocês que canto É por vocês que canto